Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem forte e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Sabe ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra Torre Eiffel onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Mas vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Mas vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem forte e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Sabe ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra Torre Eiffel onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Mas vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Um... Legenda por Sônia Ruberti